Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa de número 79 para o sexto ano. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre os adjetivos biformes. Nós já estudamos ali na aula anterior o que são os adjetivos uniformes e agora nós vamos reforçar os conhecimentos, a diferença de um adjetivo uniforme para um biforme. E os objetivos para a nossa aula são, então, reconhecer adjetivos uniformes e biformes e também fazer a flexão correta de gênero dos adjetivos biformes. Eu peço que vocês separem o material para a aula de hoje, peguem o caderno de vocês, abram na matéria de português, caneta, lápis, borracha na mão para que vocês vão anotando o conteúdo da aula, tá bom? Vamos lá, então, o que é que são adjetivos uniformes e biformes, né? Então, os uniformes nós já vimos na aula anterior, a prof vai apenas revisar rapidinho, né? Então, o que é um adjetivo uniforme? É aquele adjetivo que ele não sofre mudança, não sofre flexão de gênero. Ele é sempre igual, mesmo que ele se refira a um substantivo no masculino ou um substantivo no feminino. Ele não vai mudar, por mais que o substantivo mude. Olhem só o exemplo. Mulher amável, homem amável. A mulher é substantivo feminino, o homem é substantivo masculino. Mas vocês vejam que o adjetivo amável, ele não sofreu flexão. Por quê? Porque ele é um substantivo uniforme. E o biforme, o que é? É o contrário. Bem fácil, né? Ele vai sofrer a mudança, a flexão de gênero da seguinte maneira. Se o substantivo a quem ele se refere for masculino, o adjetivo vai sofrer flexão e estar no masculino. Se o adjetivo for feminino, ele vai sofrer a flexão e vai para o feminino. Olhem só. Mulher engraçada, a mulher. Homem engraçado, o homem. O que aconteceu? Palavra feminina, adjetivo no feminino. Substantivo masculino, adjetivo no masculino. Por quê? Porque esse adjetivo é biforme. Ele tem duas formas. Olhem outro exemplo. Vendedor atencioso, o substantivo a quem o adjetivo caracteriza é masculino. É o vendedor, né? Vendedor atenciosa, o adjetivo passou para o feminino. Porque o substantivo a quem ele caracteriza é feminino. Então, esse é o adjetivo biforme. Ele tem duas formas. Uma para o feminino, outra para o masculino. Anotaram? Anotem lá então, tá? Perceberam então essa diferença, né? Essa flexão vai acontecer apenas nos substantivos biformes. Ele vai acompanhar a flexão do substantivo. Se o substantivo for masculino, o adjetivo é masculino. Se o substantivo for feminino, o adjetivo é feminino. Porque ele vai concordar com ele. Isso se chama concordância, tá bom? E as regras para a flexão dos adjetivos que são biformes, né? Como é que eu vou formar o feminino desses adjetivos, né? Os adjetivos que terminam em O são os mais fáceis que tem. Vou trocar o O pelo A, né? Bonito, bonita. Carro bonito, bicicleta bonita. Dia claro, noite clara. O dia e a noite. Um é masculino, o substantivo. Outro é feminino, né? Os adjetivos que terminam em ES, OR e U no masculino, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar essas letrinhas por A. Bolo polonês. Bolacha polonesa. Eu não acrescentei apenas o A. Eu mudei a escrita, perdeu o acento, inclusive. Bolo cru. Cru é a característica do bolo. Não tá bom ainda, né? Tá cru. Bolacha crua. Olhem só. Acrescentei o A. É diferente daqui, onde eu troquei o O pelo A, né? Estão vendo a diferença? O que eu fiz aqui? Eu acrescentei o A. É diferente, né? Eu troquei o gênero do substantivo que este adjetivo caracterizava e por isso o adjetivo também sofreu flexão, porque ele é um adjetivo biforme, ele tem duas formas, beleza? E aqui eu coloquei algumas exceções da regra, né? O adjetivo hindu, por mais que ele termine em U também, né? Que ele se encaixaria nessa regra aqui, ele é uma exceção. Por quê? Porque ele é uniforme, ele não sofre mudança. Olhem só. Garoto hindu, garota hindu, por mais que seja o garoto masculino, a garota feminino, o substantivo que esse adjetivo caracteriza, ele não sofreu mudança, tá? Outra exceção, o adjetivo cortês, né? Que termina em ex, ele também não varia. Garoto cortês, garota cortês. De ser cortês, exercer a cortesia, de ser querido, educado, gentil, né? Vejam que eu troquei o substantivo masculino por um substantivo feminino, mas o adjetivo não sofreu mudança. É uma exceção dessa regrinha aqui, certo? Algumas palavras que terminam em OR, que são adjetivos, também não sofrem mudanças. Quais são elas? Anterior, posterior, inferior, superior, multicolor, incolor, melhor, pior, maior e menor. Olhem só. Papel menor, caneta menor. O papel é um substantivo masculino. A caneta é um substantivo feminino, mas o adjetivo não mudou, né? Papel incolor, não tem couro, papel é branco. Caneta incolor, a palavra caneta é feminina, né? Mas o adjetivo não mudou, só o substantivo. Mais uma regrinha. Os adjetivos que terminam em ON no masculino, eles vão mudar para AN ou ONA, quando eu vou passar para o feminino. Olhem só. Menino chorão, menina chorona. Olhem só. Troquei o adjetivo para o feminino porque o substantivo mudou para o feminino. Vejam que nos adjetivos biformes eu posso fazer essa flexão. Nos uniformes ficava igual, lembram? Coração são. Coração são é aquele saudável, né? A pessoa não tem nenhum problema cardíaco. Mente são. A mente está saudável, com bons pensamentos, com boas vibes, por assim dizer. Agora, o substantivo coração é masculino. O substantivo mente é feminino, é a mente. Por isso a flexão aconteceu também. Os adjetivos terminados em EU, esse EU é fechado, eles mudam para EIA. Amigo europeu, amiga europeia. Sem acento, tá gente? Cidadão plebeu, cidadã plebeia. Por que que a profe frisou sem acento? Até 2009, quando aconteceu a reforma ortográfica da língua portuguesa, tinha acento na palavra europeia e plebeia. Depois não tem mais. Então, se de repente vocês verem escrito a palavra com acento, porque foi publicado lá o texto antes de 2009. Vamos a mais uma regrinha, então, da flexão de gênero aqui dos adjetivos. Já estou falando substantivos, né? Biformes. Outra regrinha, os adjetivos que terminam no EU, aberto, agora o som é aberto, né? Eles vão mudar para o feminino no final OUA. Olhem só. Homem ilhéu, mulher ilhôa. Já ouviram essas palavras, pessoal? Ilhéu e ilhôa? O que significa um homem ilhéu ou uma mulher ilhôa? Vou contar para vocês. Coloquei aqui no quadradinho a observação. Então, um ilhéu ou uma ilhôa é aquele habitante de uma ilha ou de um arquipélago. Vamos imaginar o seguinte, que hoje eu não vou mais morar em São Bento do Sul, eu vou me mudar para uma ilha. Então, eu sou uma habitante ilhôa, eu sou a ilhôa, né? Eu moro numa ilha. E os meninos são ilhéus, os homens, né? Então, a flexão de mudança do EU, aberto, né? Ele vai mudar para a OUA, ok? Pessoal, é diferente da regrinha anterior que nós vimos ali, né? No qual nós tínhamos o EU fechado, né? Esse é o EU, aberto, beleza? Muito bem. Atenção para algumas exceções, como sempre tem, né? Os adjetivos terminados em DOR ou TOR, eles vão mudar as sílabas para TRIS, ó. Movimento motor, é o movimento, né? Força motriz, é a força, troqueio substantivo do masculino para o feminino, o que é que aconteceu com o adjetivo? Acompanhou essa flexão. Movimento gerador de energia. Ó, o gerador é a característica do movimento, ele gera energia. Força geratriz da energia, por exemplo, a força, né? Então, fiz essa substituição do DOR por TRIS, tá? Gente, não precisam se preocupar com decorar essas regrinhas, pessoal. Estou explicando para vocês que existem regras e existem semelhanças na forma, né? Da flexão do adjetivo que é BIFORM. Isso vocês vão pegar na prática, com a leitura, com a escrita, né? Vocês vão saber isso de cabeça. A exceção é o adjetivo TRABALHADOR, que vai passar para o feminino TRABALHADEIRA. Homem TRABALHADOR, mulher TRABALHADEIRA, certo? Resumindo, então, gente, o que é que nós estudamos? Que os adjetivos uniformes, eles não mudam, né? Para o feminino ou para o masculino. E os adjetivos BIFORM são aqueles que mudam. Eles sofrem flexão. Eles mudam, né? Como a prof. mostrou aqui para vocês, do masculino para o feminino, porque o substantivo que eles caracterizam também mudou do masculino para o feminino. Então, isso é um adjetivo BIFORM. Beleza, gente? Bem facinho, né? Pessoal, nós vamos finalizando a aula com um resumo. Eu agradeço a atenção de vocês. Caso vocês ficaram na dúvida, voltem e revejam novamente. E não esqueçam, tem sempre exercício para fazer sobre esse conteúdo, tá bom? Muito obrigada pela atenção e eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.